Oi gente, hoje o vídeo vem falando sobre um estudo recente que sugere cheirar odores agradáveis. Um estudo recente sugere cheirar odores agradáveis como chocolate, hortelã e menta. Pode ajudar os fumantes a parar de fumar. Durante o estudo foi pedido a 232 pessoas fumantes que cheirasse e classificasse vários aromas considerados agradáveis. Assim como outros odores poucos apelativos como o tabaco de sua marca favorita e um odor neutro. De seguida acendesse um cigarro e segurasse nas mãos. Mas que não fumassem. Após 10 minutos os participantes classificaram a vontade que sentiam de fumar. Numa escala de 1 a 100 antes de apagar o cigarro. Posteriormente os participantes que cheiraram um dos odores agradáveis. Como o chocolate e a menta não desejaram fumar. O odor de tabaco ou o odor neutro antes de apagar o cigarro a vontade de fumar era grande. Os que cheiraram o odor de chocolate apresentaram o menor desejo de fumar. O resultado revela que o indivíduo que havia cheirado o aroma agradável apresentava o menor desejo de fumar. Então foi comprovado que cheirar chocolate e menta a vontade de fumar diminui bastante. Então pessoal foi esse o vídeo é um estudo recente espero que seja verdade que dê certo né e obrigado por ter assistido e tchau e até o próximo vídeo. Tchau.